E toda noite eu procurava uma saída Orava a Deus pra que meu sonho se realiza Mas toda noite me dava uma recaída E a fome me obrigava pro crime entrar Eu já entrei, mas recuei Não passei fome, mas decepção pra minha mãe eu dei Eu já entrei, mas recuei Não passei fome, mas decepção pra minha mãe eu dei Os vizinhos falavam Olha o filho da dona crede, não vai dar em nada Só quer ficar cantando funk, só balão e madrugada O mesmo vizinho que me apontou a mão Foi o mesmo que eu ajudei quando eu estourei Olha só como gira o mundão Não desacredita de um moleque sonhador E toda noite eu procurava uma saída Orava a Deus pra que meu sonho se realiza Mas toda noite me dava uma recaída E a fome me obrigava pro crime entrar Eu já entrei, mas recuei Não passei fome, mas decepção pra minha mãe eu dei Eu já entrei, eu já entrei, mas recuei Não passei fome, mas decepção pra minha mãe eu dei Os vizinhos falavam Olha o filho da dona crede, não vai dar em nada Só quer ficar cantando funk, só balão e madrugada O mesmo vizinho que me apontou a mão Foi o mesmo que eu ajudei quando eu estourei Olha só como gira o mundão Não desacredita de um moleque sonhador O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Ha 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 ha